O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia. Albert, bom dia pra você e quais são os destaques nesta manhã de segunda-feira? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós já estamos aqui na antiga municipal aqui em Três Lagoas, né, eu viro o Mário Mancini. E aí, antes da gente falar das notícias, né, das últimas 24 horas, olha só, Ana, tá começando a chover, viu, ó, tá começando a respingar aqui já. Daqui a pouco a gente até vai mudar o nosso local aqui, né. Porque acredito que nos próximos cinco minutos, sim, a chuva deva estar chegando aqui em Três Lagoas. Mas dá tempo pra gente passar aqui as ocorrências, porque na sexta-feira o pilotão de trânsito em patrulhamento do bairro de Santo André visualizou aí uma motocicleta, uma CG-150 Titã. O rapaz tava fazendo muito barulho, viu, com escapamento lá. E aí, o que que aconteceu? A polícia foi, abordou aí esse homem, né, e aí constataram que ele não tinha a carteira nacional de habilitação. E aí, ô Ana, foi constatado também, além dele não ter aí a habilitação, né, a moto estava adulterada, né, o condutor aí estava andando com uma moto aí com o chassi adulterado. Ele disse que tinha comprado essa moto pelo aplicativo Facebook, né, de compras e venda. Aí ele, a polícia perguntou, de que que você comprou? Ele falou, eu não sei, só sei que eu comprei aí a moto, né, pelo aplicativo aí do Facebook. Não soube explicar direito quem foi que vendeu essa moto aí, ô Ana. E aí, o que que aconteceu? Ele e a moto foram encaminhados aí pra delegacia de pronto atendimento comunitário e ele ficou aí à disposição da justiça por estar andando aí com essa moto adulterada e também por não ter aí a carteira nacional de habilitação. Esse fato aconteceu na sexta-feira. Já ontem, por volta do meio-dia, a guarnição da Força Tática, em rondas aqui no bairro Interlagos, o que que aconteceu? Visualizou um homem, conhecido nos meios policiais, aí a polícia falou assim, ó, vamos parar ele, vamos ver se tá tudo certo. Parou ele, tava tudo tranquilo, não tinha nada de ilícito, não tava carregando nada, mas aí o pessoal da polícia falou assim, ó, vamos dar uma, vamos averiguar melhor isso aí, vamos puxar lá a capivara dele. Na hora que puxou, Ana, a polícia descobriu que esse homem, ele tinha evadido aí da colônia penal industrial Paracelso de Lima, Vieira de Jesus, aqui em Transagos, desde o dia 8 de março. Pois é, tava foragido, diante dos fatos, ele foi recapturado, entregue à autoridade policial e vai voltar pra onde não deveria ter saído e vai ficar mais um tempo, viu? Essas são as ocorrências, Ana, das últimas 48 horas aqui do final de semana e daqui a pouquinho a gente volta de outro ponto aqui de Transagos, até pra se proteger da chuva, porque a chuva tá chegando, viu, Ana Cristina? Tchau, tchau.